Desde o início do projeto, em 2008, a OdontoSesc tem levado atendimentos odontológicos a diversos municípios do Paraná por meio de suas unidades móveis. Ao todo, 109 municípios já receberam os benefícios desse projeto. Agora foi a vez de Palma ser contemplada com uma das duas carretas em circulação no Estado. É um projeto que leva odontologia às cidades para atender aquela população mais carente. Esse atendimento é totalmente gratuito, não é cobrado nada. Então a gente atende aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles adultos de melhor idade, todo o público que precisa tanto de odontologia gratuita. No Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori ocorreu a solenidade de lançamento da carreta da OdontoSesc em Palmas. A iniciativa é fruto da parceria entre o Sistema Fê Comércio, Sesc e Senac e a Administração Municipal. A expectativa é de que 1.700 palmenses sejam atendidos pela unidade móvel. Um sorriso bonito, os dentes bonitos, mostra saúde, alegria e a pessoa se sente melhor. O atendimento odontológico gratuito será realizado por quatro dentistas, dois auxiliares odontológicos e um auxiliar administrativo, além de uma técnica em atividades. A carreta da OdontoSesc está equipada com aparelhos modernos, incluindo quatro consultórios, sala de esterilização, sala de escovação e sala de raio-x. Além disso, a unidade possui equipamentos adaptados para cadeiras de rodas, garantindo atendimento seguro para pessoas com necessidades especiais. Para agendar atendimento na carreta, os interessados devem se dirigir à Avenida Clevelândia, ao lado do Centro Cultural de Palmas. A unidade móvel estará disponível na cidade até o dia 27 de outubro. Eles vêm até o local que nos está a carreta, ele vai fazer o seu agendamento, vai no dia, faz ali a sua anamnese para ver o que precisa fazer, se vai ter que ser necessário uma ou duas, três consultas e agendado. E o importante, o agendamento é cumprido, a risca, ou seja, se você sai da sua empresa, do seu trabalho, você atende 10 e-mails, pode vir que 10 e-mails vai ser atendido. E vai fazer seu horário de atendimento ali, meia hora, 40 minutos, seja qual for, ele vai retornar ao seu trabalho ou à sua casa, onde for. Então isso é o mais importante, sempre com o agendamento, o qual é cumprido a risca.